Eu queria pedir pra vocês Façam uma loucura por mim A ilusão Façam uma loucura por mim Sai gritando por aí, bebendo e chora Toma um bar e picha um muro que me adora Façam uma loucura por mim Fica até de madrugada, perde a hora Sai comigo pra cantar e a noite é fora Só assim eu acredito nessa história Que você sentiu saudade de me ter Põe na prática besteiras da memória Pensamentos faz de tudo, manda ver Vem pra dentro, tenta ser da mesma escória Como já fiz mil loucuras por você Nós dois Se é pra recomeçar que seja até o fim Nós dois Se não é pra ficar não gaste o seu latim Nós dois Só posso te aceitar ao ver que você faz Uma loucura por mim Uma loucura por mim Depois E você me provar que vai fazer assim Depois Você pode provar o que quiser de mim Depois Já posso acreditar que você foi capaz De uma loucura por mim Só assim eu acredito nessa história E você sentiu saudade de me ter Põe na prática besteiras da memória Pensamentos faz de tudo, manda ver Vem pra dentro, tenta ser da mesma escória Como já fiz mil loucuras por você Nós dois Se é pra recomeçar que seja até o fim Nós dois Se não é pra ficar não gaste o seu latim Nós dois Só posso te aceitar ao ver que você faz Mais uma loucura por mim Uma loucura por mim Uma loucura por mim Que você me provar que vai fazer assim Depois Você pode provar o que quiser de mim Depois Já posso acreditar que você foi capaz De uma loucura por mim Mais uma loucura por mim Se tem outra igual lida Manda embora Enquanto houver saudade Eu não te esqueci Enquanto houver a verdade Não vou pra longe daqui Enquanto houver o desejo Mais uma razão pra ficar Como é que eu vou embora Como é que eu vou embora Se em mim eu vou te levar Porque eu te amo Eu te quero E não vou brincar com a vida Um amor grande assim Tão perfeito pra mim Nunca mais Porque eu te amo Eu te adoro E não tenho outra saída Eu só posso dizer Que esse amor por você É demais É demais É demais Enquanto houver a verdade Eu não te esqueci Eu não te esqueci Porque eu te amo Porque eu te amo Eu te quero E não vou brincar com a vida E não vou brincar com a vida Um amor grande assim Tão perfeito pra mim Nunca mais Porque eu te amo Porque eu te amo Eu te adoro E não tenho outra saída Eu só posso dizer Que esse amor por você É demais É demais Eu te amo 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 Nem se o cara mais lindo do mundo quiser Eu não quero Nem que venha coberto de ouro Da cabeça aos pés Acontece que o meu coração Só tem lugar pra um E se o meu amor não me quer Eu não quero nenhum Não se iluda Não perca seu tempo Você não merece Vem em frente Se livra de mim Acha alguém Se esquece Não pense em mim Olha teu lado Se cuida Não pense em mim Tô machucada por dentro Não pense em mim Eu só quero te ver Numa boa Eu ainda estou perdida Por essa pessoa Por essa pessoa Se eu te enganei De alguma forma Me perdoa Se eu tenho motivos Pra você gostar de mim Oi, por quê? Porque você é bom Você é doce Você é tudo Que eu queria Que ele fosse Mas tenho medo De magoar você No fim Não se iluda Não perca seu tempo Você não merece Você não merece Vem em frente Se livra de mim Acha alguém Esquece Não pense em mim Não pense em mim Olha teu lado Se cuida Não pense em mim Tô machucada por dentro Não pense em mim Eu só quero te ver Numa boa Eu ainda estou perdida Por essa pessoa Se eu te enganei Se eu te enganei De alguma forma Me perdoa Se eu tenho motivos Pra você Eu gostar de mim Oi, por quê? Porque você é bom Você é doce Você é tudo Que eu queria Que ele fosse Mas tenho medo De magoar você No fim Obrigado, gente Obrigado, gente Hoje cedo eu acordei Com o coração acelerado Cheio de paixão É que a noite eu sonhei Com o ex-amor Numa esquina do meu coração Me olhou Com total segurança E me falou assim Você não vai esquecer de mim Estou nessa esquina a te observar E tenho visto você desfilar Com outros homens que te deram amor Mãe, ó aquilo meu E você se perguntar Por que que o homem da sua vida ainda sou eu E acordei nervosa com essa ousadinha Decidindo a mente vir te procurar Nessa mesma esquina onde você todo dia Vem me espionar Olha, malandro Na esquina do peito eu me rendo a teus pés Um belo sujeito eu sei Que tu és Erraste comigo, mas deixa pra lá Se eu gosto do teu jeito de se entregar Não vejo outro jeito a não ser Te adorar Faço que eu mando Não faço o que eu faço Você sempre diz É queda de braço Mas eu sou feliz Com outros eu fiz tudo o que eu quis fazer Mas o meu desejo prefere você Eu perco espaço Mas ganho prazer E acordei nervosa com essa ousadinha Decidindo a mente vir te procurar Nessa mesma esquina onde você todo dia Vem me espionar Olha, malandro Na esquina do peito eu me rendo a teus pés Um belo sujeito eu sei Que tu és Erraste comigo, mas deixa pra lá Se eu gosto do teu jeito de se entregar Não vejo outro jeito a não ser Te adorar Faço que eu mando Não faço o que eu faço Você sempre diz É queda de braço Mas eu sou feliz Com outros eu fiz tudo o que eu quis fazer Mas o meu desejo prefere você Eu perco espaço Mas ganho prazer Hoje cedo eu acordei Com o coração acelerado Cheio de paixão Obrigado Na hora da raiva é aquilo A gente quis cada coisa Mas depois alguma é que era É aquilo mesmo Na hora da raiva eu lhe disse tudo Na hora da raiva eu rasguei o verbo E falei de tudo Aquilo que eu sentia E o que eu não queria Eu falei também Levantei da cama e vesti a roupa Não me conheces Tava quase louca Fui até a porta E antes de sair Voltei com o pretexto de me despedir Na hora da raiva não pensei em nada Perdi a cabeça descontrolada Peguei minhas coisas Gritei vou embora Te disse umas tantas só pra te agredir Mas você me pegou Com aquele seu jeito Me puxou com força Me apertou no peito E como acontece quando a gente ama Esqueci da raiva e acabei Na cama Você faz de mim o que bem quer Eu não me importo no que der Eu quero apenas seu amor Não importa o jeito Que eu vivo Se sou isso Ou sou aquilo Só sei que sou Tua mulher Na hora da raiva Eu lhe disse tudo Na hora da raiva Eu rasguei o verbo Te falei de tudo Aquilo que sentia E o que eu não queria Eu falei também Levantei da cama E vesti a roupa Não me conhecia Estava quase louca Fui até a porta E antes de sair Voltei com o pretexto de me despedir Na hora da raiva Não pensei em nada Perdi a cabeça descontrolada Peguei minhas coisas Gritei vou embora Te disse mais tantas Só pra te agredir Mas você me pegou Com aquele seu jeito Me puxou com força Me apertou no peito E como acontece Quando a gente ama Esqueci da raiva E acabei Na cama Você vai de mim Você vai de mim O que bem quer Eu não me importo Tudo o que der Eu quero apenas Seu amor Não importa o jeito Que eu vivo Se sou isso Sou aquilo Só sei que sou Tua mulher Não importa Não importa o jeito Que eu vivo Se sou isso Ou sou aquilo Só sei que sou Tua mulher Tua mulher Eu não me importo Eu não me importo Eu não me importo Tua mulher De repente você vem dizer Que não sente mais nada Que o sonho acabou E que já não dá mais pra ficar Você fala de amor Feito um jogo de cartas marcadas Como roupa surrada que a gente Se cansa de usar Você já nem vê O que faz mais sentido E me joga na cara palavras Que fazem doer demais Bate a porta e me deixa assim Sem saber o que eu faço de mim Sem saber o que eu digo pra mim Se você me deixar Como é que é? O que é que eu faço de mim Olhando levantar E não ter mais teu palmo no meu Não sente teus abraços Querendo apertar O que sempre foi teu O que é que eu digo pra mim Quando ela chegar E o desejo na boca Querendo beijar O que é que eu faço pra mim Me acostumar a me ver Sem você Sem você De repente é mais uma vez Que você me procurar Eu nem acredito Esse tipo de amor Qualquer dia Me leva à loucura Eu já não duvido Eu não sei Se o que eu fiz Foi pior Do que você Fez As palavras doeram Tão fundo Que eu disse pra mim É a última vez Mas teu corpo Teu cheiro Teu rosto Tem qualquer mistério Do mesmo amigo Você chega Me pega assim De um jeito Me tirar do sério Parece um castigo Hoje eu digo Que não volto mais E amanhã Ou depois Eu aposto Se eu não te procurar Você nem buscar E o pior é que eu gosto Não dá Não dá Você não vai mudar E se eu me aperceço Não sei segurar Sei lá Se é você Ou sou eu Só que um sem o outro Não pode ficar E não vou mais E amanhã E amanhã Depois Eu aposto Se eu não te procurar Vem buscar E o pior é que eu gosto Hoje eu digo Que não volto mais E amanhã Depois Eu aposto Se eu não te procurar Você vem me buscar E o pior é que eu gosto E amanhã Tanta ingratidão que a razão Deixa agora enxergar Falsa emoção que turbava a visão Até cegar deste nostalgia Não me faça chorar Não faça lembrar desse amor Que trouxe o meu penar Não se empenhou nem tampouco tentou Me preservar A decepção sem perdão tomou conta do meu lar Oh, quanta alegria Eu sonhava te dar Mas tive que o amargo da dor Provar Nessa vida Toda mágoa Vem cercada Por um certo bem Entrego aliança E guardo a esperança De ser feliz também Junto de outro alguém E a saudade Tempestade Que invade Quem me fez refém Espero a bonança Que fica de herança Só pra quem Quis ser feliz E amar Não se empenhou nem tampouco tentou Me preservar Me preservar A decepção sem perdão tomou conta do meu lar Oh, quanta alegria Oh, quanta alegria Eu sonhava te dar Mas tive que o amargo da dor Provar Provar Nessa vida Toda mágoa Vem cercada Por um certo bem Entrego aliança E guardo a esperança De ser feliz De ser feliz também Junto de outro alguém E a saudade Tempestade Que invade Que me fez refém Espero a bonança Que fica de herança Só pra quem Quis ser feliz Quis ser feliz E amar Espero a bonança Que fica de herança Pra quem Quis ser feliz Quis ser feliz E amar Quis ser feliz O mesmo é quando a gente está sós Uma pessoa que escolheu Dentre todas que viveu A que mais deixa a saudade Legal é quando a gente está legal Ao lado de quem se quer Dispensando o que vier Indo em busca do prazer de verdade É como se a gente virasse poeta E arrancasse as palavras de dentro do peito É como se o destino desse o nó perfeito Pra minha vida da tua não vai desatar É a força do grito, é o nó na garganta O remédio que traz o poder de curar Essa força que nasce e depois surge e canta E às vezes se chama vontade de amar O mesmo é quando a gente está sós Com a pessoa que escolheu Dentre todas que viveu A que mais deixa a saudade Legal é quando a gente está legal Ao lado de quem se quer Dispensando o que vier Indo em busca do prazer Indo em busca do prazer de verdade É como se a gente virasse poeta E arrancasse as palavras de dentro do peito É como se o destino desse o nó perfeito Pra minha vida da tua não vai desatar É a força do grito, é o nó na garganta O remédio que traz o poder de curar Essa força que nasce e depois surge e canta E às vezes se chama vontade de amar Bom mesmo é quando a gente está sós Legal é quando a gente está legal Bom mesmo é quando a gente está sós Legal é quando a gente está legal É o amor que acelera meu coração Que envolve minha emoção na procura do teu beijo Teu amor tem um brilho, uma sedução Tem magia e tentação, é mais forte que o desejo Nosso amor me faz tão feliz assim E no que depender de mim nunca mais vai se acabar Teu amor, tão sincero e anfitrião Que hospeda a nossa paixão, então vem se entregar E vem, vem fazer uma festa Uma vida de felicidade pra sempre de paz Então vem e me traz Vem, povo o tempo nos resta Pra sonhar, pra se amar e assumir que a gente é capaz Então vem e me traz Vem, vem fazer uma festa Uma vida de felicidade pra sempre de paz Então vem e me traz Vem, povo o tempo nos resta Pra sonhar, pra se amar e assumir que a gente é capaz Nosso amor que me faz tão feliz assim E no que depender de mim, nunca mais vai se acabar Teu amor, tão sincero e anfitrião Que hospeda a nossa paixão Que hospeda a nossa paixão, então vem se entregar E vem, vem fazer uma festa E vem, vem fazer uma festa Uma vida de felicidade pra sempre de paz Então vem e me traz Vem, povo o tempo nos resta Pra sonhar, pra se amar e assumir que a gente é capaz Então vem e me traz Então vem e me traz Então vem e me traz Uma vida de felicidade pra sempre de paz Então vem e me traz Vem, povo o tempo nos resta Pra sonhar, pra se amar e assumir que a gente é capaz Oh, beleza Oh, beleza Obrigado, Linha Jorge Eu queria também mandar um grande beijo Pra nossa senadora Benedita da Silva Minha amiga Pitanga, que tá na área Hummm Sentimental Sentimental Eu fico Quando pouso na mesa De um bar Qual sou Um lobo Cansado Carente De cerveja E Velhos Amigos Na costura da minha vida mais um ponto No arremate do sorriso mais um nó Aqui pra nós cantar não dá pra peixe Tem coisa Transformando a água em pó Tem coisa transformando a água em pó É por estar no bar caçando amores Eu nego tudo, invento explicações Amigo velho Amigo velho Amar não me compete Eu quero destilar as emoções Eu quero destilar as emoções Eu fico Quando pouso na mesa De um bar Eu sou Um lobo Cansado Carente De cerveja De velhos De velhos Amigos E os projetos todos Todos combinados Perecerão Nas margens do amanhã Uma tortura solta Na cabeça Um olho em Deus Um olho em Deus E outro com Satã E quando o sol raiar desentendido Eu vou queimar as vidas no amanhã E olharei E olharei Pra quem vai pro trabalho Com os olhos Feitos olhos De um mar Aham Muito obrigado Eu conheci um rapaz de Belo Horizonte Ele tá vindo por aí Muita gente já conhece esse menino O nome dele é Vander Lee Ele fez essa música pra mim Eu não posso deixar de cantar Vamos lá Meu amor Nosso amor Se afogou Se afogou no poço Do egoísmo Nosso amor Caiu no abismo Era de ver E se quebrou Se espalhou Sobre as pedras frias Do ciúme Como um frasco De perfume Que era por E se acabou Evaporou Em um milhão de coisas pequeninas Pouca paz Pouca paz Muita rotina Pouco gozo Muita dor Se transformou Num tovelhão De falas tão mesquinhas Falha em suas pragas minhas Mil coisinhas E algum amor E algum amor O nosso amor Naufragou nas águas Desse rio Nosso amor Teve um desvio No seu curso E já Cegou Se queimou Nos mares Nos mares artentes Da paixão No cais Da desilusão Mas num barco Ancorou Meu amor Nosso amor Se afogou No poço Do egoísmo Nosso amor Caiu no abismo Era de vidro E se quebrou Se espalhou Se espalhou Sobre as pedras frias Do ciúme Como um frasco De perfume Que era pouco Se acabou Evaporou Em um milhão De coisas pequeninas Pouca paz Muita rotina Pouco gozo Muita dor Se transformou Num turbilhão De falas Tão mesquinhas Vale as suas Fragas minhas Mil coisinhas E algum amor O nosso amor Naufragou Naufragou Nas águas Desse rio Nosso amor Teve um desvio No seu curso Já secou Se queimou Nos mares ardentes Da paixão No cais Da desilusão Mais um barco Âncorou Boa Obrigado Muito obrigado Muito obrigado Yolanda e Soca, por favor Obrigada, Soca Obrigada, Yolanda Meu momento do brother chegou Vamos lá, maestro Somewhere Me on the sea Somewhere waiting for me My lover stands On golden sands And until the ships That go sailing Somewhere Beyond the sea She's there Watching for me If I could fly If I could fly Like birds on high And stretch your eyes I'd go sailing It's far It's far Beyond the stars It's near Beyond the moon I know I know I know Beyond the doubts My heart Will leave me there soon To miss Beyond the shore Beyond the shore Wild kiss Just as before Happy to be on the shore Happy to be on the sea And never again I'll go sailing I know I know I know I know I know Se inscreva no canal 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 Nessa cama de brusos Chorando sozinha Abafando soluços Lembrando das coisas Que eu nunca esqueci Qualquer dia desses Esqueço os conselhos e jogo pesado Querendo teu corpo de novo Se onde eu saí Se onde eu saí quiser te encontrar Não recuses, por favor Pode ser que das cinzas renasça de novo O fogo do nosso amor Não recuses, por favor, por favor, por favor Meu vício é você que das cinzas renasça de novo Meu vício é você Eu cigarro é você Eu cigarro maior, eu aceito, eu assumo Por mais que eu não queira, eu só quero Meu vício é você Meu vício é você Meu vício é você Meu cigarro é você Eu cigarro é você Eu cigarro é você Eu cigarro que das cinzas renasça de novo Eu cigarro é você Meu cigarro é você Por mais que eu não queira, eu só quero Meu vício é você Meu ladinho, meu jogo de cartas margadas Essa droga de sonho não vai dar em nada Enrolando na vida e parei em você Eu errei Mas jogue a primeira pedra quem jamais errou Quem alguma vez na vida nunca se enganou Pra que condenar se é mais fácil perdoar Já apaguei Pelo que eu fiz de errado com teu coração Que castigo é pior do que a solidão Me diz o que eu faço pra fazer você voltar Pra que negar Aprendi É você ou nada E vi o mundo em minhas mãos E joguei tudo fora Nada Amor, eu sei Que não tem saída Tô pedindo pra você voltar Tô pedindo pra você ficar Em minha vida Em minha vida No mundo eu tô afim Dessa paixão Só quem nunca amou É que não tem perdão Pra que negar Pra que negar Eu aprendi Eu aprendi Eu aprendi Eu aprendi Tive o mundo em minhas mãos E joguei tudo fora Por nada Hoje eu sei Hoje eu sei Que não tem saída Tô pedindo pra você voltar Tô pedindo pra você ficar Em minha vida Tô pedindo pra você voltar Tô pedindo pra você ficar Em minha vida Obrigado, mestre Obrigado, banda Muito obrigado, gente Olha essa música que eu vou cantar agora Claro que toda essa banda aqui gravou meus discos Todos eles estão no disco Como estão agora no DVD Mas eu vou chamar dois deles que fizeram A abertura dessa música é pra mim Alô Alvinho e William Jorge Você me vira a cabeça Mentira do sério Mentira do sério Destrói os planos que um dia eu fiz pra mim Me faz pensar por que a vida é assim Eu sempre vou e volto nos teus braços Você não me quer de verdade No fundo eu sou tua vaidade Eu vivo seguindo teus passos Eu sempre estou preso em teus laços É só você chamar É só você chamar Que eu vou Por que você não vai fora de vez Por que não me liberta dessa paixão Por que você não me quer mais Por que você não me quer mais Por que não deixa livre o meu coração Mas tem que me prender Tem que seduzir Só pra me deixar Logar por você Só pra ter alguém Que vive sempre a ser dispor Por um segundo de amor Mas tem que me prender Tem que seduzir Só pra me deixar Logar por você Só pra ter alguém Que vive sempre a ser dispor Por um segundo de amor Você não me quer de verdade No fundo eu sou tua vaidade Eu vivo seguindo teus passos Eu sempre estou preso em teus laços É só você chamar Que eu vou Por que você não vai embora? Por que você não vai embora? Por que não me liberta dessa paixão? Por que? Por que você não me quer mais? Por que não deixa livre o meu coração? Mas tem que me prender Tem que seduzir Só pra me deixar Logar por você Só pra ter alguém Que vive sempre a ser dispor Por um segundo de amor Por um segundo de amor Por um segundo de amor Mas tem que me prender Tem que seduzir Tem que seduzir Só pra me deixar Logar por você Só pra ter alguém Que vive sempre a ser dispor Por um segundo de amor Por um segundo de amor Por um segundo de amor Obrigado, William Jorge Obrigado, Alvinho Obrigado, Marilena Jeremias, Sara Obrigado, banda Não caia na tocaia Não caia não Não caia na tocaia 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 não Navega todo mundo Sonhando a paz Mas a terra não vem e vai Deu beijo, mata-se Mas delirar E fica em transe pelo ar Se você pedir, lhe dou Tudo o que você quiser Na malícia do amor Te passa um cafuné no pé E enche de feitiço essa mulher Se você pedir, lhe dou Tudo o que você quiser Na malícia do amor Te passa um cafuné no pé E enche de feitiço essa mulher Tocaia Não caia Não caia na tocaia Não caia não Não caia na tocaia 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 não Navega todo mundo Sonhando a paz Não caia na tocaia não Maricê é do amor, que passa o cafuné no pé E enche de feitiço é sangue Enche de feitiço é sangue E você quiser Ganharam, 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 ganharam Não ganha não E enche de feitiço é sangue Se você quiser Maricê é do amor, que passa o cafuné no pé E enche de feitiço é sangue Que me tocaia Três Brasil e Vanessa Obrigado Acorda velha, sanfoneiro Abre esse fole, menino Aperta a prima, abre e-mail Antes do meu desafino O som tá troncho, rapaz O grave é fino demais Eu desafino, é capaz de chamar dom O som tá troncho, rapaz O grave é fino demais Eu desafino, é capaz de chamar dom Acorda velha, sanfoneiro Abre esse fole, menino Aperta a prima, abre e-mail Antes do meu desafino O som tá troncho, rapaz O grave é fino demais Eu desafino, é capaz de chamar dom No sofá do relami O som tá troncho, rapaz O som tá troncho, rapaz O grave é fino demais Eu desafino, é capaz de chamar dom No sofá do relami Tá mano, lá tem tom Ela tá dentro de mim Essa é o lado do meu suor Essa negra é ariri Lamparina de porrão Ela tá dentro de mim Essa é o lado do meu suor Essa é o lado do meu suor Oh, beleza Oh, beleza Beleza No sofá do relami Tá mano, lá tem tom Ela tá pensando em mim Deixa mesmo, deixa dó Essa negra é ariri Lamparina de porró Ela tá dentro de mim Essa é o lado do meu suor Acordado, velha, sanfoneiro Abre esse fone, menino Aperta, prima, prima Antes do meu desafino O som tá troncho, rapaz O grave é fino demais Meu desafino é capaz De chamar dom O som tá troncho, rapaz O grave é fino demais Meu desafino é capaz De chamar dom No sofá do relami Tá mano, lá tem tom Ela tá pensando em mim Deixa mesmo, deixa dó Essa negra é ariri Lamparina de porró Ela tá dentro de mim É suor do meu suor No sofá do relami Tá mano, lá tem tom Ela tá pensando em mim Deixa mesmo, deixa dó Essa negra é ariri Lamparina de porró Ela tá dentro de mim É suor do meu suor No sofá do relami É suor do meu suor Ela tá pensando em mim Deixa mesmo, deixa dó Essa negra é ariri Lamparina de porró Ela tá dentro de mim É suor do meu suor No sofá do relami É suor do meu suor É suor do meu suor Ê Ê Ê Muito obrigado, gente.